Os policiais da delegacia de homicídios apreenderam um menor de 17 anos suspeito de executar o jovem Francisco de Assis Martins, de 19 anos na última segunda-feira, durante um jogo de futebol no campo da AFA que fica localizado no bairro Areal, na região central da cidade A apreensão, mais uma vez, de acordo com a polícia aconteceu com o auxílio de denúncias feitas pela população A população, em primeiro lugar, vem colaborando com a nossa investigação Com esse crime não foi diferente Assim que o menor executou a vítima, ele evadiu-se do local De imediato, a polícia civil foi comunicada através do 190, que foi para o local do crime E através dessa chegada no local do crime, deu início, então, várias diligências e a população sempre fazendo denúncia pelo 97 E foi aí, chegamos até o menor O delegado responsável pelo caso contou à nossa equipe que o adolescente confessou o crime e ainda disse como tudo aconteceu Ele assume a autoria do crime, o menor já tem várias passagens pela polícia por tráfico de substâncias, inclusive uma tentativa Eles estavam jogando futebol, valendo um dois litros de Coca-Cola, ali um tipo um torneio E a vítima não estava participando do futebol, mas acabou zombando do time dele que estava perdendo Aí foi quando, então, eles entraram em desentendimento A vítima disse a ele que ele seria o segundo homicídio da vida dele Seria o segundo homicídio da vida dele Tendo em vista que a vítima já tem passagem pela polícia por um homicídio aqui na delegacia Ele argumentou que ficou com medo, rapidamente, foi na sua casa, buscou o revólver que tinha Vê, executou a vítima, na fuga, jogou o revólver fora e foi para um hotel da cidade próximo da rodoviária